Isso quer dizer que no dia 26, se os embargos de declaração do Lula forem rejeitados unanimemente, o juiz Sérgio Moro já pode decretar a prisão imediatamente, sem esperar a publicação do acordo, sem esperar nada, porque não mudou nada da decisão anterior do TRD-4. Então, ele já tem a permissão para dar início ao cumprimento da pena. Se houver alguma divergência, se houver uma aceitação parcial dos recursos, aí tem que esperar a publicação do acordo para ver exatamente o que mudou. Não muda nada com relação ao mérito, não muda nada com relação à prisão em si, mas pode mudar alguma decisão que o juiz tem que colocar na sua ordem de prisão. Então, isso pode demorar uma semana, porque a partir de quarta-feira o judiciário entra de feriado, de Páscoa, né? Então, a prisão seria só depois da Páscoa. Então, isso a gente vai ter que decidir. Também o juiz Sérgio Moro pode querer esperar o acordo, mesmo seja por unanimidade. Embora tenha a permissão de dar cumprimento, ele pode achar que é melhor esperar o acordo para resolver. Aí a prisão ficaria transferida para depois da Páscoa. E há um grupo que está tentando convencer os juízes que o melhor seria que a prisão se desse depois da Páscoa, para que o PT não politizasse essa prisão do Lula durante a semana santa e tal. Isso aí é... São especulações. Bom, e quanto à reunião de hoje...